As atividades começaram no dia 5 de janeiro e vão até o dia 2 de fevereiro. No período da tarde, a partir das 14 horas, são atividades sensitivas, de contato com a natureza. Essa daqui, por exemplo, estimula a cooperação, a criatividade das crianças e eles estão se divertindo muito aqui. Essa atividade é uma atividade de pintura de solo, uma temática da flora e da fauna. Então a gente tem pintura de flores, de trepadeiras, de abelha, joaninha. Então venham participar aqui das atividades de férias no Jardim Botânico de Santos. Eu gostei mais de pintar as bolinhas. Eu gostei de pintar. É muito demais pintar, brincar aqui no horto de terra, de brinquedos. Eu cheguei aqui e me deparei com essa situação maravilhosa que é as crianças pintando, as crianças se divertindo, sendo felizes, sendo criança. As próximas atividades, a gente vai ter, por exemplo, trilha cega, demonstração de composteiras, visitas monitoradas. Então são diversas atividades mais voltadas para o público infanto-juvenil. Algumas atividades precisam de inscrição prévia, ou por telefone, ou vindo aqui no Jardim Botânico, na João Fracaroli, no bairro do Bom Retiro.